Bom dia, pessoal. Vou mostrar algo aqui pra vocês. Isso aqui é o volume 1 da obra. Olha o tamanho disso. E isso aqui é o volume 2. Essa leitura é uma biografia romantizada da vida de Miyamoto Musashi. Talvez não dê pra vocês olharem ali o título, ficou invertido, mas estava escrito Musashi. É a vida do mais famoso espadachim do Japão feudal. Isso aqui foi relatado em quadrinhos também, virou novela lá no Japão. E mostra toda a trajetória de Musashi em busca de se tornar um grande samurai, em busca de atingir a iluminação espiritual dentro da visão guerreira, da perspectiva guerreira. e em busca de desenvolver, de encontrar a técnica perfeita. Eles tinham muito essa metafísica da técnica também, então ele buscava encontrar a técnica perfeita, a técnica iluminada, a técnica que venceria qualquer adversário. Inclusive, ele teve toda a sua carreira, nunca sofreu nenhuma derrota, teve apenas um empate e desenvolveu um estilo próprio. Mas o que é que eu trago aqui como lição? Durante toda a leitura, você vai ver Musashi ou enfrentando bandidos para proteger determinados povoados ou pessoas que estavam sendo oprimidas, ou quando ele busca os desafios para testar o conhecimento que ele está trabalhando, ele sempre buscava os adversários mais renomados, as escolas mais famosas, enfim, os desafios mais altos e mais difíceis. Você nunca vê, em nenhum momento da leitura, Musashi usando o conhecimento que ele está desenvolvendo ou que adquiriu como experiência para menosprezar as pessoas mais vulneráveis. ou buscando adversários que ele já sabia de antemão que eram mais fracos apenas para acariciar o próprio ego, para se sentir bem, crescendo, humilhando, desmerecendo os demais. E isso é algo muito presente dentro da cultura samurai, essa coisa da honra. Eu me lembro que em 96, 98, ainda no ápice da era dos pit boys, meu pai batia muito de frente contra isso, porque era comum a gente ouvir histórias, só ia saber depois, de atletas de determinados lugares que os caras tinham determinada graduação e se inscreviam nas competições, nas graduações abaixo. Não é como hoje, que todo mundo sabe da vida de todo mundo, todo mundo expõe a própria vida nas redes sociais, então era mais difícil de saber sobre isso. E aí o cara, por exemplo, era um faixa roxa, um faixa preta, se inscrevia para lutar na faixa azul, se inscrevia para lutar na faixa branca, só porque era muito mais certo a vitória, uma vez que ele ia enfrentar adversários mais inexperientes. E aí ganhava suas medalhas, a academia que ele representava ia ser campeão em geral, fazia mais nome na cidade, tinha o reconhecimento social, só que tudo baseado numa mentira. E meu pai batia muito contando essas histórias de guerreira, essas histórias de samurais, ele dizia, por exemplo, era muito comum, alguém chegava, um samurais chegava para desafiar outro, para um treino, para um combate, e a primeira coisa que era obrigatório dizer era todo o seu currículo. Eu sou fulano de tal, formado na escola tal, venho da linhagem tal, estudei tantos anos esse estilo, tantos anos aquele outro estilo, e quero lhe enfrentar. Aí o outro ia dizer, ó, tudo bem, você é um oponente à minha altura, vamos para o combate. Ou então eu ia dizer, não, você ainda não está à minha altura, porque eu tenho a formação tal, 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 título, tal, 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 dava todo o currículo e não vai valer de nada eu lhe enfrentar. Então esse tipo de coisa, de sempre buscar a verdade, sempre buscar o adversário à altura, ao invés de usar os seus atributos, as suas valências, para querer crescer em quem é mais frágil que você, isso é a alma da cultura guerreira. Então sempre que você vê alguém pagando de bichão, alguém pagando de guerreiro, de samurai, de machão, por exemplo, na vida diária, porque tem uma condição financeira melhor, porque tem uma habilidade de eloquência maior, porque tem um intelecto mais provido, porque tem uma estética física que chama mais atenção, e usando isso não para inspirar, não para ajudar, mas pelo contrário, para menosprezar as pessoas em volta, para acariciar o próprio ego, para ter destaque social, então essa pessoa é tudo, ela está sendo tudo menos guerreira, ela está sendo tudo menos samurai, ela está sendo tudo menos alguém trabalhando a serviço do bem. Então fica essa reflexão, se você gosta de desafio, se você gosta de se confrontar, está buscando atingir alguma coisa em termos de eficiência técnica, busque alguém do seu nível, busque um oponente mais difícil, mas nunca busque os mais frágeis, só para você se sentir superior, você não está ganhando nada com isso, você está sendo só covarde. Tá bom? Fica a reflexão aí. Bom dia a todos.